Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Furnier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um videozinho de Black Ops Cold War. Vocês gostam bastante ou não gostam? Me deixa aí se vocês gostam, tá? Sobre esse código. Porque ele gera muitas opiniões, ele divide muitas opiniões. E eu trouxe um vídeo de Outbreak, e é um vídeo que é polêmico, porque o Outbreak em si é polêmico. Mas hoje eu vou falar sobre os quatro mapas de Black Ops Cold War. Resolvi jogar cerca de 15 a 20 minutos de cada mapa, e dar um pouquinho da minha opinião sobre cada um deles nesse vídeo. Por isso o vídeo tá bem longo. Por isso, pega a pipoca, senta aí, pega um lanche, bota aí sua gameplay de um monitor, e assiste esse vídeo no outro. Porque agora eu vou estar jogando todos os mapas de Black Ops Cold War nesse vídeo, e tá passando a minha visão, a minha opinião, qual pra mim é o melhor, qual easter egg é o melhor. Vou estar comentando sobre tudo isso nesse grande podcast de Cold War que eu vou estar trazendo hoje pra vocês. Então, é muito importante o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que ajuda demais. E não se esquece que nós temos aí o canal da Liga Zombies Oficial, que é o meu novo canal aqui no YouTube, onde é postado todas as partidas transmitidas em lives da Liga Zombies. Tem partida de amistoso, partida da liga, as finais, o mata-mata, tudo. Inclusive as entrevistas feitas com os jogadores durante a liga, tá tudo postado lá nesse canal. E os vídeos lá saem todo dia às 6 horas da noite. Por isso, fica o meu convite pra vocês acompanharem e conhecerem esse projeto, se inscreverem lá, que ajuda demais. E isso é mais relações. Bora conhecer, ou relembrar, ou bater um papo sobre os 4 mapas maravilhosos de Black Ops Cold War. Bora pro vídeo. Bom, aqui nós estamos em Die Machine, o primeiro mapa de Black Ops Cold War. E como hoje eu quero estar jogando todos os mapas, eu vou tentar colocar uma média de tempo aqui por mapa, uns 15, 20 minutos ali no máximo. Onde eu vou tentar fazer o máximo de coisas que dá pra fazer nas gameplays dentro de cada mapa. E eu vou comentar brevemente um pouquinho sobre cada um deles. E antes de tudo, posso antecipar que a minha melhor experiência dentro do Black Ops Cold War foi nesse mapa. A gente teve vários. Pode-se dizer que, de fato, não foi só um ou outro. Até tô arrumando, regulando o som do meu fone. Mas o... A gente teve vários mapas aqui no Black Ops Cold War, né? Fairy Base, The Machine, Murder Totem e o Forsaken. E, assim, depois de esse jogo já ter passado algum tempo, o que eu mais gosto de jogar, ou pelo menos o que eu mais hoje enxergo que seja o melhor, é The Machine, né? Que é o primeiro mapa, a história dele, esse clima. Por mais que tenha aí áreas, regiões da Night of the Rotten, ainda assim, é o mapa que eu mais acabo gostando de estar jogando, né? Dentro do Black Ops Cold War. Eu peguei aqui a XM4. Uma arminha que eu já tenho, inclusive, peguei a punch nela. Na verdade, já tenho Dark Matter, né? E, basicamente, esse mapa aqui é uma experiência que eu tenho muito grande, porque ele passou por várias adaptações, né? Logo que lançou, esse mapa aqui, ele dava pra pegar Raul 100 rodando aqui no Spawn, por exemplo. Eu lembro que eu joguei bastante no início, porque o jogo veio com The Machine. E é normal que, geralmente, você jogue mais o mapa que lança logo de cara, né? O Hype era muito grande. Então, a expectativa em cima desse mapa era gigantesca. Então, tipo, logo de cara, quantos e quantos vídeos, inclusive, vocês que tomam mais tempo aqui no canal, acompanharam o que eu cheguei a fazer pegando a Dark Matter, live tentando pegar a Dark Matter, fazendo desafio pra liberar armas. Tudo isso eu fazia nesse mapinha aqui. Então, é um mapa que eu joguei muito na minha carreira, vamos dizer assim, de Black Ops Cold War. A primeira tática que eu não tô seguindo, que deveria seguir na gameplay de qualquer mapa do Black Ops Cold War, é você eliminar os zumbis na facada, né? Pra ganhar os 115 pontos por cabeça. E se você tiver o pá da faca, você vai até round 11, dando só uma facadinha no zumbi, né? E é uma das vantagens do Cold War em si, dos zumbis do Cold War, que você tem esse recurso com a faca. Vocês tão vendo até que eu eliminei bastante com a arma, né? Dando os headshots e tal. Mas ajuda também você a eliminar na facada pra poder otimizar os seus pontos. Então, como eu disse pra vocês, né? Como a experiência minha inicial foi com esse mapa e o mapa em si funciona bem. Eu acho que ele é o que mais acaba funcionando bem. E ao longo do vídeo eu vou falar um pouco mais sobre os outros mapas e a minha opinião sobre cada um deles. Eu acho que Die Machine seja um mapinha mais gostosinho de jogar. E eu tenho visto que as pessoas têm uma opinião muito parecida com essa que eu tenho, né? Vamos lá. Vamos abrir o mapa aqui? Chegamos na área de Nathderantotem. Climatização tudo escuro e você com essa lanterninha. Foi bem da hora logo de cara, velho. Vamos abrir isso aqui. Deitar aqui no Stamina Up. Upa, boa. E vamos chegar aqui na área do Jugger. Inclusive, eu lembro que tem como fazer o Jugger de graça. Será que eu vou conseguir fazer, velho? Eu lembro que tinha como fazer, mano. Não é tão benéfico pra gente fazer coisas na gameplay. Mas eu acho que o tempinho que dá pra... Dá pra gente poder fazer, assim, o Jugger. Liberar ele. Inclusive, esse mapa tem uma Wonder Apple bem da hora, velho. Que é a Dai, né? Nossa, inclusive, faz tanto tempo que eu não jogo com a Dai. Meu Deus do céu, velho. Ó, vamos de bala agora, de metralhador. Ok. XM4 faz tempo que eu não jogo com ela. Eu vou tentar, inclusive, variar nas outras gameplays. Jogar com armas diferentes. Meu Deus do céu. Se mira foi essa, Fornir. Mas é aquilo, galera. Deixa eu eliminar vocês. Valeu, falou. Esse mapinha aqui, eu acredito que ele seja o melhor. Pelo menos na minha lista aqui. Já digo pra vocês logo de cara. Dentro dos quatro mapas que nós vamos jogar nesse vídeo. Pra mim, o melhor é The Machina. Top 1 meu, The Machina. Diz aí o que vocês acham de The Machina fake em qual top. Top 1? Top 2? Top 4? Top 3? Comenta aí que eu quero saber o que vocês acham sobre cada mapa. Vamos lá. Deixa eu eliminar esses zumbis aqui, mano. Bom, eu vou seguir. Eu vou fazer a gameplay mais parecida possível com o tipo de gameplay que eu costumava ter antigamente. Abre essa porta. Ao invés dessa. Na verdade, eu não abri essa aqui, não. Eu abri isso aqui no começo do jogo. Eu parei de abrir ela por conta da camperagem aqui, ó. Nesse lugar aqui. Mas agora já era. Agora já foi. Vamos lá ligar a energia. 2.700 pontos. E aí eu ficava até o round de 11. Ok. E eu tô jogando esse aqui no console, no PS4. E é engraçado. Como no console, pelo menos no PS4, existe dropada de FPS constante, velho. No console, mano. E eu não quis mais jogar no PC, porque no PC é muita questão dos shaders e tal. É muita atualizaçãozinha. E eu não costumo jogar esse jogo, né? É um jogo que não dá. Tipo, eu não entro e falo, ah, mano, eu vou deixar baixado porque vale a pena, porque eu vou estar gravando alguma coisa. Ou vou estar fazendo uma live. Dificilmente eu abro Cold War atualmente, hoje em dia, pra estar jogando ele. A não ser pra fazer um easter egg, pra fazer alguma coisa do tipo. Hoje, eu resolvi estar gravando o alt-break em todos os mapas, pra dar aquela matada de saudade, né? Porque faz um bom tempo que eu não jogo. Querendo ou não, a jogabilidade desse jogo é gostosinha, velho. Vamos eliminar esses caras aqui. Valeu. Essa arma tá muito forte, velho. E olha só, é uma XM4 vermelha. Bom, vamos ligar aqui o painel do terminal. Show. Já passa por aqui, ó. Caraca, pra mim é nostálgico isso aqui, cara. O jogo saiu quando? 2020, 2021? Agora me deu um branco. Beleza. Se tem gente que é com nostálgico BO2, pra mim, BO2 é muito nostálgico. Mas Black Ops Cold War bate também uma... Nossa, velho, que bug. Era pra ter aparecido isso aqui antes. Tudo bem. Calmou. Show. Vamos ativar a anomalia. Peraí, peraí, eu tenho que ativar alguma coisa antes da anomalia? Não, acho que não, velho. Eu acho que eu tenho que atirar em algo durante a anomalia, né? Pra conseguir... É o... Nossa, não é não, velho. Ou é? Peraí, deixa eu só confirmar uma parada. Cara, eu não lembro, velho. Eu não lembro como faz o Jagger de graça. Que é fazer os zumbis dançarem ali, mano. Nossa. Beleza, vou tentar lembrar. Acho que não é durante... Esse período, não. É outro, outro momento da gameplay. Tá, tipo, ir pra área superior. Pra recuperar ali pelo túnel do éter. Aqui não vai dar. Show tá louco atrás de mim. Essas... Essas águas-vivas aqui não tem nada a ver, né, cara? Pelo menos na minha visão. Não tem nada a ver isso aqui, velho. Uma viagem. Uma viagem muito... Muito louca, mano. Deixa eu... Ativar esse teleporter. Vambora. Decorar pra área inferior. Ok. Pegar essa pecinha. Beleza, vamos lá ligar a energia agora. Colocar no maquinário do Peck-a-Punch. Deixa eu ver. Deixa eu até lembrar. Heteroscópio do easter egg. O itens ali é do easter egg também, se eu não me engano. Die. Show. É, die dá pra... A die dá pra gente montar ela, mano. Ô, dog. Desgraça. Sai daqui, mano. Caramba, quase que... Quase que ele me levou. Quase. Beleza. Já alimentamos... Já montamos o Peck-a-Punch. Show de bola. Vou pra bala disso aqui, ó. Beleza. Logo, você tá dando trabalho aqui, hein, mano? Ok, ok. Vambora. Foi. Eliminados. Deixa eu pegar a sucata. A sucata é importante agora. A gente já conseguiu até um coletinho. Cara, não é pra pegar Pepe, velho. Será que é no tempo normal? Deixa eu... Deixa eu ter certeza. É. Ah, moleque. É isso mesmo. Vou atirar nas luzinhas. Vamos ver se eu lembro do spot. Vai, Forno. Sem tutorial. Ah, é tudo no primeiro round, né? Não posso virar o round, mano. Se eu virar o round, acho que não pega, velho. Calma aí. Tem um aqui, ó. Pula aqui. Sai, sai, mano. Opa, foi. Calmou. Viu lá no topo. Eu acho que se eu virar o round, não vai funcionar. Não me lembro. Peguei. Falta um, velho. Esse um, não lembro. Ali. Ah, aqui, ó. Canelinha. Deu certo. Caraca, velho. Verdadeiro jogador de zombies. Nunca esquece suas origens. Origens, né? Vambora. Deixa eu abrir isso aqui. Aí, ó. Ministro é a guizinho. Eu só lembro desse mapa, velho. Não lembro de Firebase. Não lembro de Mauer. Na verdade, eu acho que eu lembro da Mauer. Mas pra fazer, eu sei que tem que pegar os ursinhos. Firebase, não lembro. Não lembro. E da Forsaken. Nem se hesitei, velho. Os zombies vão dançando. E eu lembro que eu fazia isso toda a gameplay pra tentar tirar o Ray Gun de ouro, velho. É a Ray Gun épica. Ray Gun de ouro. Ray Gun épica. Nossa, mano. Eu tentava demais isso, cara. Era difícil, viu? Nossa. Quando eu pegava uma gameplay que vinha a Ray Gun, velho do céu, mano. Ficava muito feliz. Porque a Ray Gun, no início desse mapa, ela é boa até hoje no Cold War. Mas no início de Black Ops Cold War, lá tipo, logo no lançamento, a Ray Gun era muito forte. Vocês não têm ideia de como essa arma era forte. Eu acho que eu não tenho nenhuma gameplay pra poder mostrar o quão forte ela era. Se vocês olharem os meus vídeos de top armas do Cold War, vocês vão ver, mano. Ray Gun era muito cotada. Ó, eu peguei uma arma dourada, hein? Uma FAD. Caraca, boa, hein? E peguei o Jagernog de graça. Só boa, velho. Até colocar um... Aplicar um projetão nela rapidão, velho. Não deu pra aplicar? Aplica projeto, velho. Isso aqui. Deixa eu ver. Pô, cara, eu não quero assim, velho. Calma aí. Esse negócio de aplicar o projeto é meio bugadinho, né, mano? Aí, ó. Foi, mas não foi. Beleza, a FAD dourada aqui tá ótima. Tá muito forte. Olha isso, velho. Bagulho pouco poderoso. Bom, agora a gente tem o Pepe e a gente poder liberar. Tem que lembrar como é que libera agora a Dai. A Dai, velho. A Dai, eu preciso do Megaton, né? Elimino o Megaton. Eu acho que é só o Megaton mesmo. Ó, vou eliminar esses caras aqui. Eu acho que tem que virar um round. E é o Megaton da Spawn. Falar nisso, caraca, nem... Lembrando agora... É legal que quando eu jogo assim... Vou bater na play de novo. Eu vou lembrando das coisas que eu já não lembrava. Os detalhezinhos, tipo, Megaton depois do round que você liga o Pepe. Se eu não me engano é isso mesmo. Beleza, mais um Red. Eu tô ainda com um pouco de delay na mira, tá? Jogando no controle. Não tô acostumado a jogar no controle. Beleza. Tem uma granada sem tags aqui. Eu quero ela. Muito boa. Beleza. Show de bola. Ok. Ao de 9. Pô, dá pra fazer um Pepe, hein? Mas eu vou deixar fazer Pepe na... Na Dai, mano. A Dai fica forte com o Pegapunch. E eles adicionaram um Pepe nela. É outra coisa que não tinha antes. Né? Vou colocar aqui, deixa eu ver. Deixa eu melhorar. Melhorar. Ó, nasceu o Megaton. Nasceu o Megaton, velho. Ele tá lá na área superior. Ele sempre nasce lá em cima. Vamos lá, vamos lá. E esse mapa, ele é legal porque ele é pequeno. Ao mesmo tempo que ele não é pequeno. Né? Tipo assim, ele é bem ligado. Bem conectado. É uma coisa que eu sempre falo. Tá. Eu lembro que eu tinha que pegar e quebrar os cristais com ele. Por que que tinha que quebrar os cristais com ele, velho? Será que é porque... Era alguma peça de upgrade da Dai? Talvez seja. Talvez seja. Mas eu vou eliminar ele normal. Por que essa... Essa fad aqui tá... É ruim, velho. Muito zumbi. Ela é semi-automática. Tomou points? Boa. Bom, vou ativar o círculo de fogo. Aqui. Boa. Já arregacei ele. Cara, é muito forte o círculo de fogo, velho. Ponto círculo de fogo que deixa a arma não... Valeu. Boa, garoto. Caraca, é muito poderoso isso aqui. Eu não lembrava. Conseguindo camuflagem? Que isso, cara? Aí, ó. Liberei. Liberei o cartão de acesso. Boa. Primeira peça. Pegou o Kabum. Boa, GG. Vamos ver se a gente tira alguma coisa na caixa? Só pra brincar mesmo. Vai que nessa é alguma coisa interessante. É uma... É tipo... É tipo... O Magalil. Não vou pegar. Não vou pegar, não. Esse mapa aqui também tem a questão de você só ter acesso ao Underfix depois de 10 rounds que você ligou a energia. Então é bem demorado. Né? Bom, deixa eu descer. Agora a gente vai ter que ir pro outro lado. Já poderia ter, inclusive, aberto a porta. Vamos pra cá. Nossa, o mapa, ele é... Eu lembro do hype que isso aqui teve, velho. O trailer. Muito bom. Realmente, Machina, pra mim, é um mapa muito da hora. Tipo assim... Do Black Ops Cold War, né? Eu acho que o jogo que ele tá... O Black Ops Cold War tem seus benefícios, tem suas vantagens, mas... É aquilo que eu falei, né? O jogo em si... Eu não sei, cara. Não me motiva tanto. Beleza. Controle remoto, tá pego. Ok. A gente pegou agora o controle, né? E é muito de boa pegar um doé por esse mapa, eu lembro. Bem de boa mesmo. Isso aqui é pra gente entrar na anomalia, pra gente entrar, na verdade, no éter. Deixar todo o mapa roxo daquele climão lá. E agora a gente vem aqui nessa porta de ursinho. Precisa abrir ela não, mas a gente vai... É, a gente vai interagir com isso aqui, ó. A Dai tá ali... A Dai tá ali dentro, ó. Mostra ela ainda com o contorno, mas tá ali dentro. Bom, vamos rodar com o zumbi. Já vou ligar essa parada. Ó. A própria Dai vai puxando as almas dos zumbis, velho. Ai, caramba. Dá uma segurada, dá uma segurada. Usa a seringa. Pronto, já foi. Muito rápido. Descargar. Pronto. E tá lá, mano. A Dai. Valeu, 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 valeu. Deixa eu trocar, velho. Não vou ficar com a fagem, não. E a gente pega a Dai. Antigamente tinha um bug que você não... Você poderia... Ela não aparecia ali, velho. Essa arma é da hora, mano. Muito da hora. Sugar os inimigos. Muito boa, muito boa. E ela é grandona, então. Ela causa um impacto, né? Você fica... Cara, que armona, velho. E realmente é uma boa arma. Olha o tamanho disso, mano. Igual a Jet Gun, né? Aí a gente pode pegar aquele tubo. Pra pegar o veneno. É, eu lembro de alguns passos do upgrade. Eu não lembro qual que era o melhor. Era o elétrico, né? O elétrico, velho. O elétrico tinha que... Puxar as coisas dentro do Ether, né? Um pouquinho mais trabalho hoje de fazer ele. Ó, o veneno a gente vê aqui. Ah, não. Tem que fazer outra coisa com um negócio de veneno. Tem que alimentar com dogs, velho. Bom, é muita coisa que tem em cada mapa. É óbvio que eu não vou estar fazendo nessa gameplay tudo, né? Eu quero só fazer o pack a punch. E como eu disse pra vocês, na minha opinião, esse daqui é o melhor mapa do Black Ops Cold War, tá? Ele é o mapa de estreia, é o mapa que vem logo de cara com o jogo. Pra mim é o melhor. Por, sei lá, fator replay. Né? É o mais da hora. Pelo menos é o que eu mais joguei, é o que eu mais curto jogar. Se eu for falar dos mapas. Mas assim, tem questão de easter egg. Questão de easter egg eu já acho da hora. Pra caramba, Mowered Totem. É um mapinha muito bom. O easter egg de Die Machine não é tão legal assim. Então, eu acho que... Se você olhar de uma forma geral, você vai conseguir encontrar pontos positivos e pontos negativos em cada um deles. E aí vai dar a sua escolha, vai dar a sua opinião. O que você acha melhor. Por isso que é legal vocês opinarem aí. Tá? Ó. Sugando as almas dos zumbis. Vamos virar esse round já, ó. Já era. E aí... Dá até pra dar uma... Uma observada na dive aí. Uma baita arma, né, mano? Enfim, galera. Vamos lá pra Fire Base agora. E lembrar um pouquinho daquele mapinha lá. Vamos pra ele. Fire Base Z. Um dos mapas mais... Divisor de opiniões, talvez. Bom. Pra mim, esse mapa, ele realmente é um mapa que... Dentro dos mapas que a gente tem... Cara, logo de cara eu gostei. Todo mundo gosta de um mapa logo de cara. Pelo menos... Pra mim, cara. Foram poucos mapas que lançaram. E eu falei, cara, não gostei disso aqui. Mas com o tempo... Esse mapa... Eu fui pegando meio que ranço de jogar ele. Porque ele tem umas coisas que dificultam... Todo tipo de gameplay. Pra pegar round de alto nesse mapa é problemático demais. O easter egg dele é bem legal de você interagir aqui com... O Ravenove, né? E... Dá uma imersão legal na partida, na hora que você vai tentar concluir o easter egg. Então tem coisas positivas nesse mapa, tá? E ele lembra muito o BO1, tá? Essa daí é a primeira impressão minha. Tipo, eu jogo isso aqui e eu falo... Cara, isso aqui tem cara de BO1, velho. E realmente, mano... Eu não vou ligar aquele negócio não, o Massacre ali. Os zumbis ficam muito agressivos com aquilo ali. Eu não quero acabar com a minha gameplay em Fairy Base muito rápido não, velho. Eu vou eliminar esses zumbis aqui logo de cara. Né? E é aquilo, né? Como eu tava dizendo. Nesse mapa ele tem uma cara de BO1. Né? A gente... Pelo menos é a impressão que causa que você tá... Jogando algo muito parecido, muito que... Muito próximo ao Black Ops 1. E de fato é isso. E assim, ele tem coisas novas, né? O hype criado sobre ele também é muito grande. Por ser o segundo mapa de zumbis. Pelo acerto que foi o mapa anterior, né? Que a gente sabe que foi, no caso, o... O Die Machine. Mas... Eu acredito que esse mapa, na minha opinião, seja dos quatro mais fracos, tá? Isso pra mim. Isso depois de um tempo jogando. Logo de cara talvez não tenha sido essa impressão. Logo de primeiro momento eu devo. Devo ter falado muito que esse mapa... Ele era o melhor e eu gostava mais dele. Mas... Cara, acho que com o tempo a gente vai de fato... É... Arrumando a nossa opinião. Né? Acertando ela. E o que eu tenho hoje de visão sobre esse mapa é que beleza. Ele é legal, ele é interessante e tal. Ele é diferente, bem diferente dos outros. Mas tem muita coisa que me desagrada. Por exemplo, a hora que vem aquele boss gigante pra gente poder eliminar... Cara, aquilo lá é... Muito chato, velho. Muito chato. Eu acho que esse mapa tem essa divisão de teletransporte. Também não é uma parada que me agrada. Então a gente tá aqui no spawn, na first room, certo? Então a gente vai ter que usar um teletransporte... Pra ir pra outro local. Né? Ó, a gente vai usar o teletransporte. Claro que... É como se fosse uma fenda, mas sei lá. Não... Não gosto dessa divisão que eles fizeram nesse mapinha aqui. Aqui a gente tem essa área ampla, a volta do tombstone. O perk do BO2. Ele volta pra cá a partir desse mapa. Então, querendo ou não, já é uma coisa legal. Mas, cara, comparar ele com o Mowerder Totem, com o Forsaken... Com os outros mapas, né? No caso, com o Rory Machina também. Não dá, cara. Cara, eu ainda prefiro todos os outros do que esse cara aqui, né? O nível de coloração dele é meio esse... Esse marronzado, né? Esse meio que esse marrom, meio cinza. Enfim, não me agrada, sabe? Não é aquilo que, pra mim, é a melhor experiência de todas. Ou pelo menos que gera a melhor das experiências. Uma coisa legal desse mapa, na minha opinião, é a Sword of Apple. E vamos ser muito sinceros, cara. Cara, a KT4... É a KT4 ou não, né? A Ray K, ela é muito legal. Ela é muito legal mesmo. Nessa gameplay, talvez eu não consiga pegar ela porque eu tenha que ficar... Um bom tempo fazendo desafios. Esses desafios são meio complicados. Eu posso até tentar, cara. Eu acho que dá pra... Eu acho que é válido, hein? A gente focar na tentativa de fazer desafio, mano. Ó, vamos iniciar pra ver. Mate inimigos a curta distância. Tá, então a gente vai ter que fazer kill a curta distância. A facadinha funciona. Vamos eliminar sim. Então vamos tentar fazer os processos de desafio. Pra gente tentar pegar a Ray K. Vai depender muito da nossa sorte. Espero que ela esteja a meu favor. Mas é isso que eu tô falando, né? Esse mapa, ele tem... Uma ideia. Fiquei de cara. Logo de cara. É interessante, é legal. Você fica empolgado. Mas é aquilo que eu falei. Tem muita coisinha nele que me incomoda. E faz eu, quando tiver que jogar ele de novo, não me divertir. Eu acho esse personagem dele legal. Melhor do que o da Dimashina. Né? Tem o passo... Cara, lembrei agora, tô nessa área, né? O passo de você encontrar o Mímico certo. E a gente nem falou do Mímico ainda, que é um boss novo, implementado nesse mapa. A gente tem a volta do Mangler. Esse ambiente de guerra, né? Você vê os caminhões, os tanques aqui, os blindados pelo mapa. Avião caído. Então, realmente, é bem da hora, né? Tem aquela parte também de floresta que a gente tem. E, né? Eu não preciso não falar spoilers, mas o final do easter egg desse mapa aqui... E a gente tem uma cena maravilhosa. Pra quem ainda não viu, não darei spoiler. Na verdade, eu vou dar spoiler agora. Muta o vídeo. A hora que eu der o joia, você pode desmutar, se eu não quero spoiler. A hora que aparece a Samanta. Né? Cara, aquele momento é incrível. Ó, pra voltar. Pronto. Duvido que alguém até mutar no vídeo, de fato, velho. Se você mutou o vídeo, comenta aí que eu vou deixar um coração no seu comentário, tá? Mas, enfim. Eu, tipo... Na minha opinião, esse mapa aqui... Ele... Ele tem um bom easter egg. Paramos aí, entendeu? O resto... Eu não acho tão legal, assim, esse mapa. Gostei bastante da experiência de fazer easter egg com a galera e tal. Mas, jogar uma playzinha solo... Tentar upar nível nesse mapa é ruim. Tentar subir round é ruim. Então, dentro das opções, ele não é o mais favorito que eu tenho, não. Então, apesar de eu sempre gostar de uns mapas mais diferenciados, que dão uma dificuldade um pouco maior, me faz querer jogar esses mapas, né? Bom, vamos lá, então. Vou começar mais um desafio. Já tô na recompensa rara. O que vem agora? Vaga aberta. Legal. Vamos permanecer aqui. Ah, lugarzinho que a gente já tá, né? Vamos eliminar os zumbis aqui. Show. Tem que ligar a energia do mapa, hein? Eu tô deixando de lado de ligar a energia. Eu preciso ligar. Ok? Vamos ficar paradão aqui, ó. Permaneça dentro do local. E esses desafios dentro desse mapa são meio que obrigatórios se você quiser pegar a Reikah, né? Reikah só vai conseguir pegar ela mesmo se você fizer esses desafios. Caso contrário, você vai lutar pra pegar as peças dela. A gente tem o soro pra montar, que é parte do easter egg. O soro da verdade. Ó, lembrei agora do soro da verdade. É, os itens. Pra gente poder mapar, pra gente escavar lá o item. Vai estar escondido. Essa parte vai ajudar pra gente pegar ela. Os cilindros, véi. Esses cilindros, eles são... Ah, o cilindro que é a parte final do easter egg. O soro da verdade é o que a gente coloca no ar-condicionado ali do... Do doutor. Caraca, eu liberei uma inteligência, véi. Tá vendo a recompensa disponível em inteligência? Nossa. Caraca, eu liberei uma inteligência, mano. Da hora, da hora, da hora. Vamos continuar rodando. Vou ser embala, vou comprar munição. Comprar munição, esqueço que esse jogo tem isso. Essa arminha aqui é uma das últimas armas que foi lançada, pelo menos que eu me lembro. Uma... Acho que é uma assault, né? Eu tava upando ela pra pegar Dark Matter. Olha, eu vou jogar com ela um pouquinho aqui na play de hoje, no vídeo. Daí eu pego a Dark Matter. Vamos ver o que a gente pegou? Aqui. Aí, ó, o Mímico. Primeira vez no Mímico aqui nesse vídeo. Boa. Esse boss aqui, ele é muito bom, tá? Ele dá um sustinho legal, cara. Beleza, calmou. Reivindicar a recompensa. Cara, eu não quero pegar a recompensa agora. Será que se eu for que eu pego inteligência? Ah, aqui, ó. Inteligência. Mentira que eu não tinha pego essa inteligência. Meu Deus! Caraca, véi. Essa parada de inteligências também é uma coisa da hora. Que esse jogo ficou... Ficou meio de lado nesse jogo. Que, na verdade, muita gente criticou. Porque eles abusaram, né? Das inteligências. As inteligências, na verdade, são as intels. Que você pega pra poder saber mais sobre a história. Só que, pô. Vocês viram ali, né? 60 de 90. Cara, se você for jogar Outbreak, é tipo... Sei lá. 60 de 200, mano. É muita, muita intel. Então, tipo assim... Meio que se tornou uma parada um pouco zoada, né? Tipo, é muita intel pra galera pegar. Muita coisa pra ler. Áudio pra você poder ouvir. Que meio que satura, né? A galera de ficar tentando pegar essas paradas. Cada mapa tinha suas intels aí. Então, pra você saber mais sobre a história. Bom, vamos fazer a proteção agora desses... Desse reator aqui. Né? A gente tá ligando energia. E isso é uma outra crítica. Pelo menos que eu enxergo. Coisa simples, né? Galera, essa parada de... Ah, você liga o reator pra ligar a energia do mapa. Já não tá muito manjado. Em outros mapas de zombies. Pô, horas e você liga o gerador pra conseguir energia. Pô, não sei o que. Tal mapa você vai ligar e tal coisa pra conseguir energia. Tipo assim... Isso continua nos mapas do Cold War. Né? Daí, imagina um painel de energia. Aqui são os reatores. Na Mauer der Totem, de novo, um painel de energia. Então, tipo assim... Poderia ser alguma coisa diferente. E isso é legal porque diferencia o jogo. E falta bastante isso aqui, viu? Bastante no Black Copa do Cold War. Os caras quase me detonaram. Vou pegar essa arminha aqui, mano. Deixa eu até colocar uma... Aplicar um projetinho nela. Pica, véi. Esse jogo é muito empolgado, mano. Aí, molecão. Nossa, essa... Essa fama... É respeito, hein, véi. Olha isso, mano. Muito bonita, mano. Muito bonita essa fama aqui. Bom, vamos ir pra próxima área. Eu ainda tenho mais um desafio pra realizar. Vou tentar ligar o... Olha isso, véi. Muito boa. Ok, deixa eu pegar aqui. Eu ainda não tenho colete. Tenho que pegar o colete. Tá, ir pro quartel. Qual que é o lugar? É aqui na frente, mano. Vamos abrir. Show, já chegou aqui. Boa. Onde que fica... A armadura tá aqui dentro, véi. Ai, tem que ligar energia, cara. Bom, vamos ficar protegendo aqui, né? A gente vai... Se a gente conseguir lendária, a gente já pode conseguir reicar. Acho que é meio cedo pra conseguir ela, mas dá pra tentar já. Bom, vamos eliminar esses caras. Show. Vou pegar aqui açucatas. Pelê. Nossa, a fama está muito boazinha de jogar, hein? Muito boa, véi. Bem forte. É que ela tem uma cadência muito rápida. Beleza, vamos permanecer sobrevivendo aqui? Eu achei que eu tava no lugar errado. Eu achei que tinha que ser ali dentro. Acabei de perceber que não. Não tem nada a ver. Bom, vamos esperar. Liga os reatores do Eter. A gente tem que ligar a energia pra poder liberar as coisas. E... Aqui já dificulta um pouco mais, né? Pra poder fazer a Reikah. Por isso que eu tô fazendo os desafios. Porque pra conseguir a Reikah, a gente tem que pegar umas quatro peças e, mano, só vai conseguir por volta da round, sei lá, 17. Que é quando aparece o primeiro mangler. Então é pauleira pra conseguir. Ó, liberamos ali recompensa de inteligência. Vamos pegar mais uma Intel. Impressionante como eu não tenho as Intels desse mapa, véi. Ó, vou pegar mais uma. 62 de 91. Por que eu não tenho mesmo? Ou tá pegando, aparecendo porque... Sei lá. Caraca, curioso, véi. Inclusive, cara, eu conheço os malucos que pegou tudo, mano. Todas as Intels. De tão hardcore que os caras são pra jogar o mapa. Vamos ver o desafio? Recompensa? Mentira! Ui, caraca. Quase fiquei preso. Fiquei preso, mas me salvei. Tá lá, gente. Pegamos a Reikah. Obrigado, jogo. Tudo pelo conteúdo, hein? Não precisei reiniciar nenhuma vez esse vídeo. Não precisei forçar a amizade nenhuma vez. Pegamos a Reikah. Beleza, vamos ligar as coisas agora. Não precisei nem fazer mais o desafio. Essa daqui é a onda do Apple do mapa, né? Essa daqui é a onda do Apple desse mapinha aqui. Inclusive, ela tem uma função especial. Eu não lembro como é que é, mano. A função especial dela. Juro que eu não lembro. Ah, é a parte superior. Tá. Ela tem um tiro especial. Quer ver, ó? Você atira o tiro especial. E aí dá uma explosão. Esse é o poder especial da Reikah. Tipo, é legal. É bem interessante. Bom, já estão atacando o reator. Ela é muito forte. E é legal porque ela é uma metralhadora. A gente não teve desde o início dos zombies nenhuma arma que era uma metralhadora como o One of the Apple, né? E a primeira vez isso acontece. Só que os caras gostaram tanto da ideia que os caras voltaram com essa ideia de metralhadora One of the Apple. Beleza, ligamos mais um reator. Belezinha. Só pegar aqui o Speed, velho. Essa mobilidade também incomoda muita gente, né? Do Cold War de você pular as coisas e não tomar dano. O dano que você topa é muito baixo. Enfim. Bom, vamos abrir isso aqui. Pode dar pra pegar o escudão aqui, ó. Belezinha. Vamos seguir. Nossa, eu tô só de Speed. Agora que eu percebi que eu nem comprei o Jugger. Tô tão tranquilo na play que nem o Jugger eu ainda peguei. Bom, vamos ligar aqui agora o último reator? Tá lá. Agora a gente vai ligar mais um. São três reatores pra ligar o total. É aqui onde tá o Jugger. Ok, ok. E olha a força dessa arma. É um tirinho por enquanto. E ela tem muita bala também. Então você fica bem tranquilo com ela. E a gameplay de você jogar com ela é da hora por causa dela ser uma metralhadora. Bom, vamos pegar o Jugger. Show. E tem essas áreas do mapa aqui, assim. Eu vou comentar sobre isso aqui. Brevemente. Mas, cara, isso aqui é uma área do mapa que ela não serve pra nada. Nada. É só pro easter egg, mano. Ah, mas como assim? Véi, ninguém fica rodando nessa área. Talvez daria pra fazer uma challenge aqui, alguma coisa do tipo. Mas, cara, olha o tamanho desse espaço perdido por eles, ó. Tipo assim. Ah, mas ali vem a... Veio a horda, né? O chefão lá, o boss grandão. Realmente, de fato, vem. Só que, mano, não agrega nada na gameplay. Você vem enfrentar ele e você não enfrentar ele não muda nada, velho. Não muda nada, mano. Muda que ele vai desativar o gerador. Tipo assim, você pode muito tranquilamente ignorar esse cara durante a play. Tá ligado? O que vai usar esses locais são passos do easter egg. Tipo, ah, você vai ter que ir ali pra escavar uma parada. E, tipo assim, o mapa tem muito espaço perdido. Muito espaço que não serve pra nada na gameplay. Então é isso que você olha pro mapa e você fala, ah, mano, sério, velho? É só isso? E, ó, basicamente eu dei uma volta no mapa já, galera. Tá ligado? Isso aqui é um mímico. Ó. Porque não matei nenhum zumbi aqui, então não tem porquê ter uma parada ali. Ó. Vamos tá eliminando essa galerinha aqui. Quer ver, ó? Deixa eu voltar lá. Abri a porta. Já posso chamar aqui, ó. E eu já vinculei o mapa todo, ó. O mapa todo tá linkado. Eu dei a volta no mapa e já era. Aqui eu volto pro teleporter porque o pack a punch tá lá e agora que eu liguei toda a energia o pep vai tá liberado. Olha, ó. Ele pede até pra gente falar com a Ravenove aqui pra dar continuidade ao easter egg porque esse mapa é o mapa de easter egg, mano. Ó lá, a Ravenove vai vir falar com a gente, vai dar um cartão, acho que agora. E aí você começa o easter egg. Então, assim, é um pouco complicado porque o zumbis ele não é focado no easter egg. E quando você vê o jogo meio que tomando rumo onde tudo gira em torno de easter egg, véi, não tá legal. Nenhum mapa que deu certo é assim. Vou dar um exemplo aqui de mapas que deram certo na minha opinião. Shadows of Evil, Oranges, Dead Eyes Andraha, Mob of the Dead. Tem, pô, tem vários outros aí, véi. A galera considera a moon também. E, cara, tem que ter easter egg? Acredito que sim. Na minha opinião, tem que ter. Mas tem que moderar, entendeu? Tem que ser um negócio meio que... Tem que pensar em todos os lados, né? Um mapa de zumbis não é só easter egg. E esse mapa, cara, tem tantas áreas inúteis. Tipo, olha isso aqui, mano. Olha esse pedaço aqui, véi. Olha isso aqui. Ah, tem uma arma aqui, fórmula. Ele é legal, mas não serve pra nada, galera. Tipo, assim, não é cheio de peças, não é, tipo, não, não tem nada. Porque são poucas peças e as peças ficam sempre nos mesmos lugarzinhos, fechados e... O que você monta? Você não monta nenhum escudo aqui. Você monta, sei lá, o soro da verdade. O, sei lá, o item ali. Cara, não tem. E as peças da arma não ficam. Então, tipo assim, toda essa área que eu tô mostrando pra vocês, tipo, mano, olha isso aqui, véi. Quem que entra aqui pra comprar o revive, por exemplo? Cara, muito pouco, tá ligado? Tipo, a galera vai direto na Vanderfix. E tem um mapa que eu acho que ele é muito desperdiçado, entendeu? Ele não é bem pensado. Porque, na minha opinião, os mapas têm que fazer sentido, mano. Tipo assim, essa área, ó, você abre essa porta pra poder acessar essa área. Tem uma sacada, tem isso, tem aquilo. Tem mais nada, véi. Tipo, é... Não sei explicar pra vocês, cara. Eu não sei. Eu, na minha opinião, acho que esse mapa não é o melhor. Ele é o piorzinho de todos que a gente tem no Black Ops Cold War, tá? Eu não... Não sou fã assim de Firebase. Na minha lista de mapas, ele é um dos piores. E... Queria saber de vocês. O que vocês acham de Firebase Z? comenta pra mim aí nesse vídeo. E agora a gente vai ver um pouco de Mauer der Totem. Bora pra gameplayzinha de Mauer. Vamos lá, então, agora pra Mauer der Totem. Esse é considerado um dos melhores, se não melhor, mapa de Black Ops Cold War. Galera, eu concordo, sim, com muitos que falam que esse é o melhor mapa. Eu diria que, na minha opinião, eu não acho ele o melhor, eu ainda me joguei mais e prendi bastante na Mauer, na Die Machine, mas eu acho que o melhor em questão de qualidade, conteúdo que eles ofereceram, cara, é Mauer der Totem. Não tem jeito. Esse mapa, ele é muito bom. Esse clima dele, né, é um mapa que se passa na Alemanha, você vê tudo destruído, ele é uma parada meio, vamos dizer assim, meio oculta, então você não sabe de fato o que está acontecendo logo de cara, como está tudo de noite, tudo destruído, você meio que está num mistério. Isso dá um clima muito bom no mapa, cara, então, eu considero esse mapa aqui, é, tipo assim, o trabalho mais bem feito da Treyarch nos mapas do Cold War, né, se eu for falar em qualidade, esse mapa, eu acredito que seja o melhor mesmo, é difícil bater de frente com ele, porque ele tem um bom easter egg, ele tem uma forma de você pegar a Rauge que dá, né, que é viável, a Ondal Apple é muito boa, ela é muito interessante, apesar de ser muito parecida com o que é a Ondal Apple da Firebase, né, a Reikah, ainda assim, esse mapa, ele consegue, na minha opinião, entregar muito, cara, ele consegue estar um pouco à frente dos outros mapas, considero ele o segundo melhor na minha lista por conta de favoritismo, né, por isso que eu coloquei Die Machine primeiro, mas, pra mim, esse mapa, ele é mais completo, ele é mais mapa do que Die Machine, de Machine, mas, favoritismo meu não tem jeito, galera, favoritismo sempre leva a gente a ter opiniões e nem sempre a nossa opinião que é baseado no nosso favoritismo é de fato a mais a mais pura verdade, falei uma frase agora filosófica aqui, enfim, esse mapa ele é bem legal, tá, você começa nesse clima todo escuro, zumbis, é, nessa área a gente tá dentro de um prédio, então tudo isso fica meio confuso, cara, o que que vai acontecer, então a gente vai tá explorando o mapa aqui pra tá abrindo ele, inclusive eu tô jogando com uma arma muito gostosinha de jogar, que é a Vargo, velho, muito boa, é uma das últimas armas lançadas também, eu já cheguei até pegar Dark Matter nela, né, pra vocês verem que eu gosto bastante desse jogo, mas, eu acho que no Cold War o que mais aconteceu comigo foi grindar esse jogo aqui, impressionante, ó, a gente tem que acessar essa área, ó, tem que destrancar essa porta, então vamos destrancar, olha que da hora essa porta, velho, a gente abre, chega numa parada, num lugar totalmente estranho, tudo escuro de novo, então aquele clima de você tá num lugar escuro, volta, né, olha só a máquina do Deadshot aqui, e aqui, cara, é uma parada que esse mapa ele se superou, o trem, isso é muito bom, velho, isso aqui é muito bom, mano, o trem, que é uma mecânica única desse mapa, por mais que a gente tem ali o ônibus da Transit, o trem aqui, velho, tipo, ele ser uma coisa que pode te eliminar, é muito da hora, mano, como se tivesse colocado o robô da hora e diz que pisa em você e você já era, aqui é o trem, tá ligado, então é bem da hora, e aqui, nesse mapa, eles adicionaram a volta, né, do Mulekic, a máquina mais bonita do Mulekic, na minha opinião, tá, muito bonita essa maquinazinha do Mulekic, olha só a minha vanzinha ali na minha arma, inclusive quando a gente acender vai dar pra ver ela com mais detalhes, eu preciso ligar a energia do mapa, que ainda vou ter que conseguir pontos, e esse mapa aqui, eu joguei bastante também, e é engraçado que eu joguei mais esse mapa do que Fire Bases E, eu joguei muito mesmo esse mapa, principalmente que na época que eu joguei, eu me lembro até hoje, eu tava em live, e eu sei que eu tava muito avançado, eu não sei se eu fui o primeiro BR a fazer easter egg, eu acredito que não, mas eu me lembro que eu fui um dos primeiros BRs, não vou dizer que eu fui o primeiro, mas eu fui um dos primeiros BRs a conseguir fazer easter egg nesse mapa, tava jogando solo, aí, teve uma galera que tava na minha frente, nos passes e tal, a galera acabou perdendo, não conseguindo fazer easter egg, teve gente que teve down, teve gente que perdeu a partida porque simplesmente caiu, e aí os caras correram na minha live na época ali, inclusive eu lembro até, até hoje né, o Telucas é um cara viciadíssimo nos zombies, e, pô, direto quando tava tendo lançamento de mapa, ele sempre tava lá pra dar uma força nos passes e tal, cara, pulou na minha live, todo mundo começou a ficar empolgado, que aí a gente ia conseguir realizar o easter egg, foi muito da hora essa experiência, é uma pena, eu não ter gravado na época a conclusão do easter egg desse mapinha aqui, eu sei que na época que ele lançou e esse lançamento do mapa foi muito gostoso, cara, foi uma experiência muito da hora que eu tive, que eu pude ter jogando Black Ops Cold War nesse mapinha aqui, então com certeza ele é um mapa muito bom, pelo menos na minha opinião, vou eliminar esse zumbizinho aqui, se ele ganhar energia eu não tô vendo um zumbi pra encontrar ponto, velho, valeu irmãozão, tamo junto, vou pegar essa seringa aqui, show, e aqui a gente tem mangler de novo e a gente tem um novo boss aqui, né, que é um boss chato, ó, vamos abrir essa porta, e olha só que da hora, você vai ligar, aqui é muito legal isso aqui, ó, você vai ligar a energia, deixa ela reindenizar, e aí, não liga, velho, tipo assim, uma parada super comum nos ombros, você encontrar esse painel e apertar a quadrada e ligar, e do nada você faz isso e não liga, então, é um detalhezinho bobo, mas que dá uma enriquecida, né, parece que teve, o mapa teve mais cuidado na hora de ser feito, tipo, bobeira, mano, o detalhe mais bobo possível, mas parece que o cara quando foi fazer, não rushou, sentou, pensou, entendeu, fez um negócio realmente, de fato, não foi, não é qualquer coisa, pelo menos eu enxergo dessa forma, né, bom, a gente tem que abrir essa portinha aqui para conseguir os 1500, ó, tem um zumbizinho do meu lado já, ok, ok, vamos abrir isso aqui, vai aparecer agora, hum, a vulgar, que que é a primeira vez que ele aparece, velho, não lembrava, hein, mano, ou não, acho que não é aqui não, hein, velho, caraca, mano, tô ferrado aqui, hum, já sei o que eu tinha que fazer, eu tinha que ter usado o fogo, velho, aí, ó, aí, agora sim, mano, show, já eliminei esses caras, tem que pegar mais um fuzil, são dois, a gente vai vir para a área superior do mapa, que eu sei que ele está lá em cima agora, e, enfim, eu estava falando aqui, né, tipo, esse mapa, ele saiu seis meses, depois do lançamento de Firebase, então, nesses seis meses, o que que teve? Outbreak, né, inclusive eu fiz um vídeo de Outbreak, deve ter saído antes desse vídeo aqui, então, quem não viu, dá um pulo aí no canal, dá uma olhada, tá, o videozinho de Outbreak, e, cara, tipo, nesses seis meses parado de conteúdo, foi lançado o Outbreak e a galera, oh, caraca, minha vida, velho, calmou, calmou o relay, ai, velho, caraca, isso aqui foi quase, acho que é o ponto crítico desse cara, é o peito, né, mano, ó, pega mais uma paradinha de fusível, pegar o Molotov, ele serve já, e vamos lá ligar a energia agora, velho, dá para abrir essa porta? Vou abrir, mano, vou abrir, né, tem essa não, guardar a ponta, ficar dando volta, abrir essa porta que ele leva a gente para o metrô, para a área da energia, e aquilo, né, o ideal, como eu já falei, é você ficar na facada, você não sair no mapa explorando ele, que nem eu estou fazendo, todo mapa do Cold War, você faz isso, você coloca o fusível, e liga de primeira vez a energia do mapa, né, que tem o elemental, inclusive, deixa eu vazar daqui, calma aqui, aqui, inclusive, com essa porta fechada, tinha uma estratégia que eu usava bastante, dá até nostalgia de lembrar, como eu grindei nível nesse jogo, ficando nessa área, e o mais legal dos zombies do Cold War, na minha opinião, era estar vinculado o XP com o multiplayer, então você upava muito nos zombies, e quando você ia para o multiplayer, parecia que, pô, caraca, que nível é esse, era level mó alto, né, e era assim, porque os dois eram vinculados, mas, não necessariamente você jogava muito multiplayer, e por isso você tinha um level alto, lá também, era por conta dos zombies, e a gente jogava bastante, então, campeonava muito aqui, cara, como é um lugar grande, o zumbi só vem da frente, você bota quatro players, para campeonar nessa área, dá uma gameplayzinha da hora, mano, é uma parada, é uma experiência da hora, inclusive, fiz várias lives, tentando pegar a Hald C nesse mapa, foi o único, se eu não me engano, que eu não consegui, não, é, Mowarder Totten, e Fire Base Z, foram os únicos, que eu não consegui pegar a Hald C no Cold War, consegui em Forsaken, que foi, eu acho que o meu maior Hald, não, meu maior Hald do Cold War, foi na Dire Machine mesmo, 147, vamos lá, aí a gente vem aqui, ó, ver essa parada cabulosa, e aqui, aqui é a introdução do, do novo boss, ó lá, qual que é o nome dele, nem lembro agora, é o Discípulo, que a gente tem que eliminar basicamente ele, véi, ó, tacar o Molotovzinho, acalmou, mentira, essa é 9, um Molotov destruiu o cara, beleza, vambora, bom, vamos fazer o, vou fazer o pep nela, véi, será, eu não lembro o que que precisa pra fazer o, ó, vasculhar, a gente nem tá usando pá, tá, aqui é um lugar que a gente vai escavando, inclusive a gente encontra o item aqui, nesse lugar, eu não lembro o passo a passo da onda web, eu sei que ela tá dentro de um cofre, a gente tem que pegar o valor, no cofre, né, tem que pegar o valor no cofre, com uma luz, enfim, tem um esqueminha, tá, pra poder fazer, pegar onde é por esse mapa, que é ir lá no cofre, muito provavelmente eu não vou tá pegando ela aqui, ó, pegamos uma antena, anteninha, é a Klaus, é isso mesmo, né, cara, tô tentando lembrar, tô tentando lembrar, galera, o Klaus, não, aquilo ali é pra montar o Klaus, nossa, tem o Klaus também, né, o Klaus também, verdade, inclusive esse mapa, ele tem, na minha opinião, o segundo melhor easter egg, do, do Black Ops Code War, o primeiro não tem jeito, vamos falar sobre ele daqui a pouco, né, o primeiro melhor easter egg, enfim, aqui tem essa área, a mesa de desafios ali, a gente tem uma área aqui, super aleatória, né, pra gente poder fazer aqui, subir pela corda, aonde a gente vai pra área onde tem a Wonder Fix, né, tem todos os perks aqui pra gente poder tá comprando, a gente pode camperar por aqui, ó, ou usar a corda pra poder ir pra aquela outra área, e sério, o mapa visualmente é muito legal, muito bonito, né, lembra, parece até um presídio, né, com essas torres aqui, mas enfim, aí desse lado a gente tem isso, do outro lado a gente também tem outra parada lá, quer ver? Vou até levar a volta, nossa, eu não tô com o PHD, nossa, olha o dano que eu tomei, aqui, ó, do outro lado a gente também tem mais uma subida aqui, que aqui tem uma mesa de artesanato só, e uma sniper aqui, uma pele, então, né, mas é o mesmo esqueminha, o problema é que não dá pra ficar aqui em cima, mas não me sobe nessa área, aqui a gente consegue descer, ó, pra o outro lado do mapa, aqui inclusive, ah não, aqui não é onde tá o Klaus, não, não consigo subir rápido, sobe, sobe, sobe logo, isso, vamos subir, eu vou pro lado que tá o Klaus lá, o Klaus ele é uma, um robô, como um protetor civil, um Vantimax, que a gente tem nos outros mapas antigos de zombies aí, que a gente pode tá usando ele, ele é peça fundamental do Staré, e ó o Klaus aqui, aqui que é o Klaus, o robôzinho, e aí tem a, eu falei que o Klaus é um do Apple não, cara, é um do Apple o nome dela, o nome dela inclusive nem tá ali, né, é a Cerberus, que é aquela pistolinha mega forte, enfim, se vocês quiserem ver vídeo dela aí, vocês devem, vocês tem um leque muito grande de vídeos aqui no canal, sobre a Cerberus, mas esse basicamente é o mapa Mawrider Totem, tá, pra, como eu disse pra vocês, eu tive uma experiência muito boa com ele, foi o mapa que eu fiz o easter egg muito rápido, eu fiz até o tutorial do easter egg, e postei aqui no canal, o primeiro tutorial BR, se eu não me engano, a sair aqui no, no YouTube, do easter egg desse mapa, então, cara, de fato a experiência em jogá-lo foi, foi muito legal, foi muito única, né, e aí eu convido vocês a, verem mais, inclusive na série, jogando todos os mapas, eu tenho um vídeo lá completinho, só desse mapinha aqui, pra gente fechar esse vídeo agora, vamos pra onde? Vamos pro abandonado, ou o famoso vulgo, Forsaken, nossa, muito gostoso jogar com essa Vargo, velho, ela vai aparecer na próxima gameplay, tem jeito não, olha isso, velho, gostosinho jogar essa arma, velho, valeu, valeu, olha o feelingzinho dela, muito bom, enfim, tem mais rolações? bora pra Forsaken, o último mapa, de Black Ops Cold War, vamos pra lá então, vamos pra Ucrânia, é hora de jogar, o abandonado, né, tradução aí de, Forsaken, deixa eu ver se eu consigo trocar minha arma, eu quero jogar com a, a, a Hauer, vamos mudar a nossa arma, né, eu joguei com todas, quero jogar, joguei com armas diferentes em cada gameplay, vamos jogar com uma arma diferente, vamos lá galera, o gameplay aqui agora, na Forsaken, ela começa frenética, né, a gente tá aqui no round 1, né, e ó, a gente tem um perk, a máquina, eu acho que nunca teve a máquina do, do, percepção da morte, que é um perk que você vê os zumbis através da parede, eu acho que nunca teve, é um perk do BO4, que volta pro Black Ops Cold War, vamos ativar aqui o teletransportador, e aqui a gente aproveita pra fazer muita kill, né, inclusive, a galera, vira muitos rounds nesse início aqui, por causa dele ser frenético, ó, tá vendo, round 4 já, e os zumbis estão, a gente vai eliminando eles, ó, vai pegando os recursos, opa, já peguei sucata, ver se tem algum machadinho, ó, 4 segundos ali, vamos lá, cabunzinho, drop, ó, a quantidade de zumbi já, taquei machado, opa, palma sem tex, quase, beleza, vamos fazer um farm rápido aqui, de pontos, que isso aqui dá pra fazer, isso aqui é meio que fundamental, se eu jogar dessa forma, não faz nem muito sentido, você sair rushando o mapa não, ó, tá com aqui uma, função, opção, ó, especialista nosso, ok, vamos fazer as eliminações, sai, agora quase deu ruim, calvou, calvou, a Hauer é muito forte, velho, impressionante, tal granadinha, aí, boa garoto, mais uma, vou trair todo mundo pra cá, beleza, mano, aqui tá bom já, hein, quando a gente sai pelo teleporte, ó, a gente tá no round 7, velho, 12 mil poucos round 7, isso aqui é como se fosse uma no Maze Land, né, a no Maze Land do Cold War, os bugs de texturas são frenéticos nesse jogo, né, constantes, eu acho que é porque a gente tá no PS4, velho, jogando pelo PS4, né, vamos tomar o Jager logo de cara, o Kravchenko ali, que vai falando com a gente, vamos lá, velho, vamos abrir o mapa, vamos expandir ele aqui, aqui a gente tem pra montar o Reparos ali, que é uma peça que a gente monta pra conseguir teletransporte, o Krizaladia, que é a Krizalex, Krizalax, a Wonder Weapon do mapa, a Neutralizador aqui, a peça do easter egg, e a ficha de fliperama, que na verdade é uma pecinha, que você usa pra jogar, é coisa bem simples, nossa, dropzinho bom, velho, ai caramba, quase me compliquei aqui todo, amou, beleza, 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 vamos tentar aproveitar esse insta, meu Deus, esse insta kill tá muito forte, mas o problema é que a arma aqui não tá ajudando a eliminar, mas ó, vamos lá, cenário desse mapa, ambientação, o que eu tenho que dizer sobre Forsaken, bom, Forsaken é o seguinte, bonito pra caraca, primeira coisa aqui, gosto demais, pra mim são as minhas cores favoritas, essas cores neon, roxo, azulado, não é à toa que vocês olham pra trás aqui no meu cenário, tem roxo, tem azul, porque são cores que eu acho agradável, né, você bota no escuro essas cores, eu acho bem bonito, e esse mapa ele tem bastante áreas que são dessa forma, né, eles vão até ver mais pra frente ao longo do mapa como é que é, né, essa parte de ser escuro, dá um clima pra mais cara de zombies, e olha só, a gente olha aqui, olha o ambiente, cara, são lojas, é uma parada, esse cinema, tipo, uma parada meio anos, sei lá, anos 80, olha aí só, Nat Deran Totem, muita coisinha, cara, que é legal, mano, esse clima, esse ambiente, inclusive, um jogo que lembra bastante, é os zombies do IW, né, eu tô pensando em fazer um vídeo, como eu tô fazendo esse aqui, jogando todos os mapas, só que jogando todos os mapas dos zombies do IW, mas vamos lá, deixa eu procurar a peça que tá aqui, ó, lente de focalização, acho que esse que é o nome da peça, a gente veio pra Burger Town, isso aqui é muito legal, Burger Town aqui, referências ao AW, né, o AW, hambúrguer, pra gente poder comer, pra recuperar a vida, ó, pra gente, aquela paradinha de fazer batata frita, a gente anda numa cidadezinha aqui, né, montada, dá pra ver que ela é montada, adicionalmente, tem um barzinho aqui, tem mais peça pra cá que eu tô procurando, eu não lembro onde fica, vou até pegar um escudinho, cara, tem uma peça aqui, velho, eu não lembro onde é, mas tem, não, não é ali, viajei, eu gastei dinheiro com uma porta que não tem nada a ver, aqui tem, ali ó, televisãozinho aqui, beleza, tem uma OG, e falta uma peça que fica aqui, no fliperama, na área do fliperama, essa parada é bem da hora, a máquina de mulli kick, muito bonita, né, muito bonita essa máquina de mulli kick, linda, cara, pra mim as cores, né, dark matter, você vê a própria máquina de mulli kick ali, poderia inclusive ser a thumbnail do vídeo, deve ser, talvez, não sei, muito bonito, ó, as máquinas de fliperama, se a gente tiver uma ficha, a gente consegue jogar, interagir com as máquinas, jogar alguns minigames que vão dar benefícios, dentro da nossa gameplay, ó, vou pegar aqui o card, belezinha, show, nossa, nem lembrava dessa área superior, nem lembrava dela, enfim, a gente conseguiu pegar algumas peças, né, nem vou eliminar os zumbis ainda, vou segurar eles mais um pouco, que eles me ajudam aí, ficando vivos nesse momento, ó, vamos pegar, Deadshot da Iquiri, que ele é muito forte no, no, no Cold War, né, o dano multiplicado aí, na cabeça dos zumbis, aqui é o local de passo do easter egg, e aqui a gente vem montar, o teletransporte, básico, a gente pegou quatro peças, pra montar um teleporter, minha opinião, achei negativo, fator replay, pra ficar fazendo toda vez, pegar quatro peças, pra montar um teleporter, mano, é chato, desnecessário, né, mas, e assim, esse mapa, como eu tava falando, ele tem o melhor easter egg, na minha opinião, por quê? Porque, mano, a cutscene final é maravilhosa, velho, a cutscene final é muito espetacular, é aquele som, aquela trilha, por mais que não seja a melhor das cutscenes, tenha problemas gráficos, cara, vamos ser sinceros, gente, isso é um problema, é, mas, cara, não é algo que faça essa parada ser ruim, tá ligado? vamos lá, eliminar aqui agora, esse experimento de margua, esse boss é feio demais, mano, ô bicho, nem um pouco criativo, cara, vai, cara, isso, mano, beleza, eliminamos o boss, a gente tá numa área aqui agora, que a gente tem, a onda o Apple, a onda o Apple, ela tá aqui dentro, tá, a onda o Apple do mapa, a gente pega ela aqui dentro, ou de outras formas, né, desafio e tal, mas pra poder montar, a gente tem que fazer, pegar ela ali, é bem trabalhoso de pegar essa arma, aí usando o teleporte, a gente vai pra área do Peck-a-Punch, aqui é da hora, esse barulhinho, esse, vocês tão ouvindo aí, né, é um barulhinho de radiação, a gente não pode ficar aqui por muito tempo, ó, ativei o botão, PHDzinho, vamos pra o PHD, mano, ó, e a gente pode interagir com esse botão, ó, e aqui, mano, vai liberar uma cutscene, que você já deve ter visto milhões de vezes, mas eu acho que é válido, porque é nessa cutscene, que você pode bater o olho e falar, ah, entendi o porquê que o Sterigler nesse mapa, ele é o melhor, porque ele é grandioso, né, ó, esse é o cara que lá na cutscene de Die Machine, a gente tava querendo saber, Zikov, olha ele aí, ó, ele voltou do teleporter, saiu do éter negro, né, ele conseguiu escapar de lá, e aí, esse momento tão esperado, que ele era um mocinho, acontece isso aí, cara, ele foi tomado aí pelo, pelo abandonado, né, pelo, olha lá, muito bom, muito bom, é uma pena que a cutscene não é o melhor do CGI, não é o melhor que a Triark poderia fazer, isso é uma pena, velho, velho, faz tempo que eu não vejo isso aí, cara, quando eu vejo dá, dá uma nostalgia, olha só o Kravchenko e o Peck, olha a cara do Kravchenko, velho, é, mano, é uma parada viajada, mas é, é interessante, é interessante, você tapou na cara, pá, cara, que não é merda, velho, olha a quantidade de zumbi entrando agora, pra mim, mano, acabou aí pro Kravchenko, mas não, velho, e olha só quem aparece, Samantha Maxis, velho, toda invocada, cheia de poder, mano, e essa Samantha, é a mesma Samantha, que ficou viva, no final do easter egg, de Tag der Totem, se eu tiver errado, me corrija por favor, mas acho que eu não tô aí, e aí mano, esse mapa ele vira um caos agora, o tempo todo você ouvindo o abandonado, falando com você, né, olha lá, é, Samantha, nessa gameplay, eu nunca vou chegar na praça, mas basicamente, cara, o mapa é essa pegada aí, né, é o desfecho, é o mapa final, claro que poderia ser melhor, mas, sabe, é aquilo, não tinha muito o que mais esperado, o Cold War, dentro do que é o Cold War, cara, eu acho que atendeu bem as expectativas, eu acho que a boss fight poderia ser mais difícil, né, aquele passo final, realmente ele é bem legal, de você poder ir andando, conforme o orb vai avançando, né, e aquilo lá lembra, até um pouco, o passo final do easter egg, tegner totem, isso é um pouco chato, porque, pô, mano, não, não pode ter cópia, tá ligado, tem que sempre ter algo novo, e esse é o problema, a boss fight, ela não é tão difícil, quanto poderia ser, por quantas boss fights a gente teve difícil, pô, no BO4 mesmo, é só olhar as boss fights do BO4, véi, são muito boas, são, é, outro nível, e olha lá, tem gente que ainda fala que EW, né, os codes do EW, é, os zombies do EW, é, boss fights também, muito boas, inclusive eu não cheguei a fazer, os easter eggs desses mapas, eu tenho ideia de fazer algum dia, mas, assim, dentro, dos mapas, do Black Cop's Cold War, pra mim é o melhor easter egg, o mapa em si é legal, cara, o mapa é legal, mas você lembra que eu falei lá atrás, que esse mapa, ele é muito, como é que eu posso falar pra vocês, o fator replay dele não é bom, essa é a minha opinião, ele só é bom quando você quer fazer easter egg, porque o easter egg compensa, o final do easter egg, mas só, entendeu, how de alto nesse mapa, é aquela lá, e eu não cheguei a mostrar pra vocês, vão mostrar isso agora, mas esse mapa aqui, ele é o mapa que introduziu um perk, já muito conhecido, que inclusive é o que eu tô usando agora, o senhor PHD flopper, e esse perk, ele é muito legal, eu gosto muito do PHD, mas ele se torna um problema, no BO4, e aqui no Cold War também, porque o PHD é um perk, é um perk zero a danos explosivos, e basicamente a China Lake, e armas explosivas desse jogo, viraram meta, e o problema disso tudo é, cara, não existe outra estratégia, a não ser encostar num canto, e ficar atirando com uma arma explosiva, então, olhando desse ponto de vista, o mapa meio que perde a graça, na questão de round, não só esse, mas como qualquer outro mapa, só que esse, é mais problemático, porque, eu, e eu acredito que a maioria das pessoas, que esteja assistindo esse vídeo, já jogou, Forsaken, nunca teve uma experiência, de subir um round alto nesse mapa, não sendo pegar uma arma explosiva, e sentar a bala no seu pé, que é basicamente, o que consiste na estratégia, vocês olharem vídeos aqui do canal, tem alguns vídeos meus, e até de outras pessoas, que pegaram recordes nesse mapa, cara, China Lake, Full, Peck a Punch, e especialista, se atira no seu pé, com PHD, e a gameplay inteira isso, né, não importa, nem a Chris Alex, né, a Chris Alex, Chris Alex, sei lá, Chris Alex, que é uma onda, não é, ela chega a ser tão forte, quanto é, as armas explosivas, então, ela meio que fica de lado também, então não é tão difícil, você não usa tanto, o foco das suas gameplays, não é pegar onda ou Apple, só quando você vai fazer um easter egg, então meio que você, parece que não experimenta o mapa, saca, não, acontece isso, pra finalizar, vou tá entrando aqui, num joguinho de fliperama, pra gente poder lembrar, como é que é, olha isso aqui, cara, olha onde a gente tá, galera, Nat Deran Totem, Nat Deran Totem, olha o climão, véi, olha o climão, isso aqui é Nat Deran Totem, desenvolvida pela Treyarch, olha essa Nat Deran Totem toda no escuro, vai falar pra mim que isso aqui não tá bonito, véi, muito, muito da hora, mano, muito da hora, é uma parada, real terror isso aqui, cara, muito bom, véi, né, e tem os minigames assim, né, esses minigames você vai realizando, eu tenho que sobreviver por, por dois minutos e meio, e assim que eu sobreviver, eu acho que eu ganho uma recompensa, se eu não me engano, um perk, sei lá, uma arminha ali, no mapa, então, dá pra se divertir, dá, mas, assim, véi, é meio distante também, do que a gente tá acostumado, né, aí ó, eliminei o primeiro round, ganhei uma caixinha aqui, um baúzinho, pra pegar itens, que não serviram de nada, pelo menos aqui, pra mim continuar vivo, e basicamente é isso, galera, gameplayzinha do mapa Forsaken, né, tem o easter egg, como eu já disse, e você vai encontrar aqui no canal também, inclusive foi, eu também fui um dos primeiros aqui no Brasil, a tá fazendo easter egg desse mapa, fiz ali, tutorial até, se você pesquisar no canal, você vai encontrar o tutorial, do easter egg do mapa Forsaken, então, tem bastante coisa aí no canal, já relacionado a esse, esse mapinha, né, que eu já joguei, já trouxe vídeos e tal, na série todos os mapas, também cheguei a trazer, se eu não me engano, a gameplay dele, então, é um mapa que eu gosto bastante, acho que na série todos os mapas, inclusive, eu joguei gameplay inteiro, e fiz easter egg, então, por isso que eu recomendo você dar uma olhada, só quero terminar de sobreviver isso aqui, pra gente ver o que a gente vai ganhar, fliperama, então, basicamente é isso, esses foram os quatro mapas, né, aqui ó, 34 segundos, véi, difícil ficar vivo sem bala, hein, caô, véi, tô rodando na moral aqui, olha isso, o Bidão cai, véi, 24, 23, bora, isso aqui, mano, acho que a gente tinha dropado alguma coisa, paradinha azul do, do, do baú, valeu, 14, 13, eu vou virar mais um round ainda, se for, hein, ah, eu acho que se eu vir o round, eu ganho item, quer ver, rápido, 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 nossa, não deu tempo, eu ganhei mais item, pra levar esses itens, pra gameplay normal, com sucata e tal, olha lá, voltei, ganhei alguma coisa, não ganhei nada, ó, máquina do, 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 do Road to War, véi, enfim, galera, esse daqui é o mapa, Forsaken, como eu disse pra vocês, há muito tempo que eu não jogo, os zombies do Black Ops Cold War, né, eu já joguei bastante ali na sua época, de ouro, ultimamente eu não venho jogando muito, até porque, não tenho motivações, pra estar jogando esse jogo, apesar de eu não achar ele um jogo ruim, eu prefiro os outros zombies, Black Ops 3, Black Ops 4, BO1, BO2, são codes que na minha opinião, são melhores, e, resolvi estar trazendo uma gameplayzinha, de Black Ops Cold War, recentemente trouxe de Vanguard também, e vou trazer até uma de BO4, que é um jogo que, por mais que eu goste bastante, também não é tão comum, de eu estar jogando em lives, em vídeos e tal, né, e resolvi estar trazendo pra vocês mesmo, pra gente poder estar tendo, uma lembrança da gameplay desses mapas, e diz aí o que vocês acham, sobre Forsaken, ou sobre qualquer mapa, do Black Ops Cold War, que eu quero estar sabendo a sua opinião, tá, se você acha que, Dive Machine é melhor, se você acha que, Fire Base é melhor, monta aí a sua lixinha, e deixa nos comentários pra mim, que vai ser bem legal, pessoal, não esquece de dar uma olhada, nas minhas redes sociais, tá, e me seguir nelas, o link delas está na descrição, desse vídeo, e é claro, também né, não se esqueça, do canal oficial, da Liga Zombies, tá, lá vão estar saindo, vários e vários vídeos, relacionados a Liga, e é por isso, que é importante você seguir lá, e acompanhar esse canal também, os vídeos lá saem, todos os dias, às 6 horas da tarde, mas é isso, para vocês as minhas lives, seguem lá, em todas as redes sociais, eu muito pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário, e, eu vejo vocês no próximo vídeo, um abraço, tchau,